Margarida, a Equede, a primeira Equede, o Centro Caridade Eterna. Margarida, eu tenho... eu fico muito à vontade de conversar com você. Porque a gente já se conhece há pelo menos 44 anos. E eu sou testemunha de que você acompanhou a nossa casa e a minha avó praticamente a sua vida inteira. Você se confirmou em... Em 75. 75. 75, é. 39 anos que você está aqui no nosso terreiro. É, que eu fui confirmada, mas eu já participava antes, né? Sim. E me diz uma coisa. Para você, o que é ser uma equede? Ah, é uma coisa maravilhosa. Para a gente poder cuidar dos iaôs, cuidar das coisas do santo. A gente se sente realizada. Muito, muito bom. Quando a gente vê a obrigação pronta, a gente fica muito, muito contente, muito feliz de ver tudo direitinho. Tudo feito com muito, muito carinho, muito amor, muita dedicação, é muito bom. E aí, a equede, então, está em tudo? Ah, a equede... Depois da mãe de santo e o pai, e o orgã, e os orgãs, é a equede, né? Sim. Principalmente a daqui, porque aqui a gente faz de tudo, né? Aqui dizem que em outros lugares a equede não faz, né? Fica só. Mas aqui, daqui não, né? Daqui você sabe que... Pinta, bora. É. É, a gente... Choleia, rala. É. Né? Eu, antigamente, eu vinha de Mala e Cuia pra cá e vinha embora. Ficava logo aqui. É isso, é tudo. Então, de 75, essa é a minha quente. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua confirmação. A senhora recorda, foi um dia importante, obviamente. Mas como a senhora se sentiu? O que a senhora tem a nos relatar nesse dia da sua confirmação? Ah, foi uma coisa assim, teve muita emoção, teve muito... Porque eu nunca tinha participado de nada, de nada. Nunca tinha visto, porque a gente não podia entrar, né? No roncó, não podia participar de nada. A mãe não deixava, né? Quer dizer, só quando eu fui confirmada é que eu comecei a olhar as coisas. Naquela época era muito rigoroso, muito, muito. A mãe era muito certinha nas coisas dela. A gente tinha que fazer juramento, a gente tinha que fazer um monte de coisa. Era muito... Não podia ver ninguém. Não podia falar com ninguém, só com os ogãs ou, então, a mãe. E era uma emoção muito grande, muito, muito, muito. A gente tinha aquela confiança. E eu, então, que tenho muita coisa assim com o Oxum, adoro meu pai, né? O Xangô. Mas a gente tem uma coisinha assim, coisa pra Oxum. Tudo é Oxum, Oxum. E é isso. Você não saiu de baiana? Não, saí de vestido quase como uma noiva. É mesmo? Vestido comprido, assim, todo bordado. De gala. É, de gala. Saiu muito, muito bonita. Teve faixa. Faixa. Faixa, tudo. Tudo de rio. Não, é, a gente sempre até pergunta. Fez a coroinha, fez a coroinha. É, não é pra falar. Não, mas se raspou a cabeça, não é. É, é, é pra falar. Não raspou, vamos dizer, se não raspou. Tem a coroa, tem a coroazinha. Eu tenho uma foto da sua confirmação ainda, eu acho que eu vou incluir no filme. É, tava aqui. Ela tava aqui. Tem a coroa, eu trouxe até pra cá. Tava muito bonita. Não é pra dizer, não, a primeira é que a de na casa tem que ficar bonita, não tem? Então, eu fiquei bem bonita. Tinha muita gente na festa. Nossa, tinha muita, muita. Nessa época que eu fui confirmada, foi lá em Botafogo. Lá era muito cheio, muito mesmo. Foi muito mesmo. Você emocionou? Ah, pô. Chorou? A Oxum. A Oxum. A Oxum encostou e já viu ela. E nesse tempo todo que você tá na casa, que eu sou testemunha que você, nesses 43 anos que você frequenta aqui, você nunca faltou nenhuma sessão, você nunca faltou nenhuma função, você é dedicado integralmente. O que você tem que falar da sua vida como uma religiosa, né? E que atua e que é constante e que é regular nas práticas da coisa dos santos. Como é isso pra você? Pra mim é a continuação da vida, né? A continuação de tudo que a gente faz. Eu sem o centro, o que eu ia fazer? Não tem, não tem, faz parte da vida da gente, tanto da minha como do Ogã. Tudo, vê que o Ogã não falta também uma... Sim. Às vezes ele fica engarrafado. É. Mas o Ogã é outra história. É. Então, é isso, faz parte da nossa vida, de tudo. A gente já tem aqueles dias que vem fazer as obrigações, que vem fazer as... A gente não deixa quando todo mundo já sabe, da família e tudo. Tal dia tem que ir pro centro. Já sabe que eu largo tudo o que for pra vir, pra participar, pra ajudar, pra... Pra às vezes até comandar, né? Porque eu sou a requédia mais velha e falava com as outras requédia. Fulano, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que... Tem que orientar, né? Tem que orientar. A gente aqui não diz que ela é velha, a gente já diz que ela é antiga. É, é antiga. É só até para as pessoas que nos assistem também entender, é que a gente é casada com o Ogã do Ninho, que é o Ogã da casa, né? O Ogã da casa, né? Que também nunca faltou. Não, nunca faltou. Também nunca faltou. Então, ela tem essa relação muito próxima, né? Muito. Mas o que eu quero que você diga é se essa dedicação toda, se esse empenho todo que você dedica à Casa de Santos, se isso te exclui ou deixou de você fazer alguma coisa da sua vida? Nada. O contrário, isso faz complemento das coisas da minha vida, de tudo. De, de, de... Faz parte. Porque se não fosse essa religião, não ia conhecer tantas coisas boas, tantas pessoas que nós conhecemos, que nós íamos muito em Candomblé, com essas Casas de Santos, todas nós acompanhámos, eu com a mãe, nunca fui sozinha, nunca. E faz parte da vida da gente, faz parte. Sem isso, não tinha sentido. E dessas pessoas que você conheceu do Candomblé, o que é que você lembra, assim? Ai... Que era mais conhecido? Assim, é... Que foi que estava aqui regularmente? É, tem o pai Zezinho, tem o Luiz de Jagum, tem aquele lá de, 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 oh meu Deus, Antônio da Maralina, Antônio da Maralina, tinha o Zé de Omulu, que era da nossa casa, e foi, tinha depois a casa dele, e tinha muitos, 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 muitos mais, que a gente vai, passando o tempo, vai esquecendo os nomes, né? Esse paraquê tá falando uma peraça. É, é, tem aquele, aquela, que, lá de, de, perto de Tinguá, como é que é o nome dela? Perto de Tinguá. É. Agora, no Tinguá, tem tanta gente. Aquele que vinha aqui, que o marido dela era um senhor, e ele era Ogã, tem muita gente. É, porque a gente, a mãe Eni, Eni, Eni de Ogum, é, é, aqui vai chegando a idade, a gente já vai esquecendo, muitas coisas, né, muitos nomes, imagina, tem, porque não perdi uma festa de ser picada, né? É, 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 muita gente boa, muita gente querida, muita, mas é que, é, são muitos anos. Pô, muitos anos, para a gente lembrar de todo mundo, né, é muita coisa. É muita história, isso é verdade. É, Ked, é, dentro das, algumas funções que a, que a Zé Ked exerce, é, como, por exemplo, cuidar dos, dos voduns, dos orixás, é, não sei se na sua tradição a Zé Ked também acompanham, dançando para os orixás, é, a parte da, dos alimentos votivos, dos voduns dos orixás, qual função, assim, se existe uma só, né, que a senhora mais se identifica? A senhora, mas essa função aqui, eu gosto de exercer. Ah, eu gostava de, de, nas saídas de santa, eu acompanhava, eu, onde estava o santo, eu estava dançando com ele, eu estava acompanhando ali, tanto que nas fotos só aparece eu e o santo, né. Todas fotografia, tem fotografia. Ah, registra, ah, registra. Toda, eu, 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 depois eu vou catar os meus, eu vou trazer para você ver, olha, só tem eu e o santo, eu, é, e toda, e toda, bonitona, né, ali perto do santo, fazia questão de cada, cada saída que tinha, tinha que botar uma roupa nova, uma roupa bem alinhada, bem alinhada, não podia ser repetida, não. Claro, do lado do santo, né, tinha que estar ali, mas muito, muito, é uma coisa muito gostosa, muito, muito. Mas, de qualquer forma, ela, ela cozinha, lava, passa, tudo, é, é, tudo, a gente fazia parte de tudo, tudo. Eu, 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 eu três pessoas, fazia o bori todinho. Quando ele chegava, era só passar, chamar a mãe e fazia tudo. Tudo, tudo com ela. Ele chegava, olhava e tudo. Agora eu tenho o Rogan que já é mais coisa, detalhe daqui, detalhe dali, aí. Mas naquela época era aquilo. E a senhora aprendeu no dia a dia ou teve uma pessoa que lhe orientou, olha, se faz assim? Não, é que foi no dia a dia, assim, a gente tinha muita, muita, muita atividade, era toda semana, todo mês, tinha, muitas vezes que eu recolhia, eram quatro, cinco, e a pessoa vai, vai aprendendo, vai fazendo, vai coisa, vai... A própria necessidade de fazer. É, vai aprendendo, vai fazendo. Eu fazia tudo, não tinha medo, não, de deixar as coisas na minha mão, que eu dava conta. Dava conta, né? Dava conta, fazendo tudo. E olha que a mãe, a mãe era exigente, muito exigente, ela chegava, olhava assim, se não tivesse como ela, como ela gostava, ela falava, aí o seu Melo ia, mandava ajeitar e tudo, tá tudo... A escola foi boa. Boa. E quem foi pra senhora a sua mãe santa? Ai, a minha mãe... Ai, ai... Eu sempre falo que depois da minha mãe carnal, a minha mãe de santo foi tudo, 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 tudo. Ela fazia parte de tudo que eu fazia, até, até no jeito de me vestir, de me pintar, de tudo, ela falava... Margarida, tem que fazer assim, tem que fazer assado, eu quero você bonita, quero isso, quero aquilo, tudo, tudo. Ela tomava conta da minha vida mais do que a minha mãe mesmo. Deixa saudade. Até hoje aqui, quando canto, tem sessões que canto os pontos, eu choro, eu não... Recordo. Recordo de muita coisa boa que nós passamos juntas, muita coisa, muita coisa, muita coisa alegre, muita... Ih, mas é muito bom, foi muito bom o quanto durou, e não sai da minha mente, não sai das minhas coisas. É, porque foi a sua vida inteira. A sua vida inteira. Sua vida inteira de adulta, não é? Ela fez parte. Você dedicou ao terreiro e, consequentemente, a amizade que você desenvolveu com sua mãe de santo, perdurou nesse... Tinha o herê dela, o Guaci. Ah, ela era a coisa mais linda. Até hoje eu tenho até um quadro dele lá em casa. Queria tomar o ovo? É. Muito lindo, muito lindo. Quando ele chegava aqui e nós saíamos para ir para a praia, ele não subia não, ele vinha junto com a gente no carro. Aí chegava aqui e eu tinha que mergulhar na piscina com ele. Agora, a mãe naquela idade, aquela pose, aquela coisa que a mãe tinha, aquela... Postura. Postura. Aquela postura. Aí ela entrava na piscina e eu tinha que entrar com ele. Era uma coisa muito boa. Muito boa, muito boa. Muito boa. E me fala outra coisa. E, dentro do terreiro, as pessoas que você conviveu? Olha... Que de santo, quem... Fora eu, quem é que você mais gosta? Aí já está fazendo... Olha, eu acho... Nunca vi ninguém falar assim da equéria, de margarida e todo mundo sempre, sempre, sempre me respeitou. Todo mundo gostava de mim, que eu tenho certeza que a gente nota quando a pessoa... Porque eu não era, quer dizer assim, autoritária, quer dizer assim, tem que ser assim, tem que ser... Não. Eu era amiga, eu explicava, eu ajudava, eu pedia para me ajudar e falava como era. Tanto lá em Botafogo, que era bem mais cheio, bem mais coisa... Todo mundo gostava de mim. Todo mundo. Todo mundo me tratava muito bem, como até hoje me tratam. Tenho... Claro que a gente sempre tem uma preferência assim, né? Uma coisinha assim... Uma simpatia. Mais amigas, mais coisas... Gosto muito, muito da equéria de Adelaide. As outras equéria eu gosto também, mas a Adelaide... Minha parceira também em tudo. Em tudo. E a sua conterrânea também. É, conterrânea, é. Aí é muito minha amiga, muito... E eu não tenho, não tenho mesmo. Eu, que eu saiba, nunca ninguém fez uma queixa ou falou isso e aquilo daí é que é de margarida agora. Não, margarida não. Margarida é um doce, é uma flor. É, uma flor. A garganta só não é queixa, tem um monte. E boa, sabe? Eu mesmo falo, eu sou uma equéria, não é só equéria, uma pessoa boa. Eu não posso ver ninguém precisar ou querer isso ou aquilo sem eu ajudar ou sem eu poder participar das coisas da pessoa, sabe? Eu acho que é o santo, eu acho que é o santo da Oxum, que Oxum é mãe, né? É mais coisas. E é isso. E você tem filhos? Tenho, tenho um filho. Tenho um neto. Como é o nome do seu filho? É Guarani. Ele foi batizado... Couto Nunes. Foi batizado pelo Caboclo Jaçanã. Ia ser Ricardo, mas aí cheguei aqui, aí não, vai ser Guarani Couto Nunes. Tem 35 anos, já tenho um neto lindo também, Gustavo Couto Nunes. E você, o que é curioso nisso também, é que você é nascida portuguesa. É. Não é isso? Vim com 7 anos pra cá. Sua mãe também, é propriamente portuguesa, mas sua mãe tinha santo. É, minha mãe tinha. É mesmo? Tinha. Teve uma vez que ela, assim, ela tinha santo, sim. E recebia e incorporava. Só que ela nunca desenvolveu e trabalhou. É, não. Porque a minha família era muito, é como até hoje, muito, assim, católica. Há muita coisa aí. E sabe que naquela época, né? Sim, sim. Era só católica, católica e pronto. Margarida, a gente já tá chegando ao fim do nosso tempo. E as perguntas que a gente faz pra, estabeleceu pra concluir a nossa conversa era o seguinte. Com a sua toalha, o que é que você afastaria do canomblé? Enxugaria, né? Enxugaria. Que você com a toalha apagaria, assim, tira fora do canomblé. Agora, é tirar o que aconteceu com a mãe. Por mim, eu passava coisa e ela tava até hoje aqui com a gente, né? Com aquela... A perda, né? Essas pessoas. Essas coisas assim, que até hoje já tem o quê? Doze anos, né? É um sentimento que... Doze anos, treze. Tem treze anos já e parece que foi ontem. Esse sentimento de saudade. Muita, muita, muita saudade. Eu não falei que essa semana, ainda essa semana eu pedi, conversei com ela. E o que que você protegeria com a sua toalha? Todo mundo daqui do centro. Todo mundo. Dá muita, muita paz. Muita saúde. Muita coisa boa pra todos eles. E pra mim também, né? Principal, né? Porque você faz parte do mundo da casa. Claro, faz parte. Muita saúde. Muita união. Tá certo. Muita saúde, né? Muita saúde, né? Cada vez que tem... Tem bastante filho de santo que vem, a gente nova, né? Gente que ajude, porque a gente já tá chegando uma idade assim mais. Já tá meio cansadona. Muita gente nova, a gente com disposição, com vontade, né? Porque para se apresentar Para ficar fazendo coisa Não precisa, né? Precisa de pessoas com dedicação Que gostem Que gostem É isso mesmo E para quem está chegando No santo hoje? Não, é o que eu estou falando O que você falaria para ele? Se prepara Se prepara que se não Fizer as coisas direitinho Eu viro no santo Eu falo isso para a Maria Maria, anda direitinho Senão eu vou te virar no santo, hein? Eu que desvirava Todos os santos Quando chegava Eu que levava, recolhia Acabou, né? Para quem não ia falar nada Eu que recolhia Eu tinha aquele prazer De chegar lá no Roncó Desvirar o santo Só eu que fazia isso Levava o santo Desvirava tudo direitinho É isso mesmo Que bom Que legal Parabéns, lhe agradeço Você desculpe, né? Se não foi coisa Mas eu sou muito, assim Muito acanhado Fala pouco Fala pouco A canhada Eu sou a canhada Não, porque eu gosto de conversar Gosto de falar Mas assim, né? Sim Mas você falou O que precisava ser Precisava ser dito Muito obrigado Muito obrigado mesmo Espera o Tonino O que precisava ser O que precisava ser